Aquele é Cibalefunk, aqui é um tá de DJW porra pra lá, DJW porra pra cá, eu não consigo dormir, eu não entendo porra nenhuma Ela não gosta de mim porque eu sou trabalhador, vejo ela todo dia chamando as traficas de amor O que eu posso fazer pra conquistar o coração dela? Eu já sei o que eu vou fazer pra conquistar o coração dessa cadela Vou entrar por trás, vou andar de perto, aí eu quero ver se eu não como uma chata dessa cadela Vou entrar por trás, vou andar de perto, aí eu quero ver se eu não como uma, aí eu chamei ela só se eu não como uma chata dessa cadela Aí você fica pelo dela, isso aqui ó Vai Maria Glock, vai Maria Glock, só você tá para o W e aproveita que ele tá forte, cara Vai Maria Glock, porra, vai Maria Glock, vai entrar na peraiga na minha e aproveita que ele tá forte Vai Maria Glock, vai Maria Glock, só você tá para o W e aproveita que ele tá forte, cara Vai Maria Glock, porra, vai Maria Glock, vai entrar na peraiga na minha e aproveita que ele tá forte Ela não gosta de ter meme porque eu sou trabalhador Vejo ela todo dia chamando as traficas de amor O que eu posso fazer pra conquistar o coração dela? Eu já sei o que eu vou fazer pra conquistar o coração dessa cadela Vou entrar pro tráfico, vou andar de perto Aí eu quero ver se cê não como uma chota dessa cadela Vou entrar pro tráfico, vou andar de perto Aí eu quero ver se cê não como uma Aí eu chamei ela, só pediu como direto Aí você fica apelidado esse aqui ó Vai Maria Glock, vai Maria Glock Só você tá para o W e aproveita que ele tá forte Vai Maria Glock, vai Maria Glock Vai entrar na pera da Gleminha, aproveita que ele tá forte Vai Maria Glock, vai Maria Glock Só você tá para o W e aproveita que ele tá forte Vai Maria Glock, vai Maria Glock Vai entrar na pera da Gleminha, aproveita que ele tá forte DJ DJ W, porra E aí, som do grave Tá malandro, hein? E aí, som do grave Tá malandro, hein?